Estamos aqui no sítio Serra Estourada, na roça do Cício Oliveira da Silva. Vamos começar agora com o agricultor Cício Oliveira da Silva, aqui no sítio Serra Estourada. O que o senhor está fazendo aí? É bolão, com cimentira de macaxeira para plantar, para plantar, para plantar, para plantar, ganhar, ganhar, vender, que está macaxeira rovinha, macaxeira meu que nós temos para a cidade do comércio, né? Macaxeira boa, como mais, ele tem nada. Faz muitos anos que o senhor trabalha na roça? O que é que o senhor mais gosta de fazer na sua vida? Eu soube que o senhor gosta de cantar umas músicas, umas versos, senão o senhor poderia cantar um prazinho de ouvir? Eu nasci, eu sou um trabalhador, um trabalhador que gosta de trabalhar, um trabalho no garão e no pé. A lixada foi do lado, o alçado foi do caderno. Agora eu conto uma mordinha, o cara que trabalha na roça sempre tem que trabalhar animado. O senhor sempre gosta de cantar, né? Eu gosto de cantar alegre a alma. Eu acho que o senhoretta é a minha vida de conversas, né? Eu handler o senhor, ele vai falar sobre isso, tem que falar sobre isso, mas nós vamos contar de novo. Agora eu vou falar sobre isso e vão falar sobre isso. E vou cantar, né? Vou cantar, vou cantar. Eu vi com o pé de cavalo, eu vi com a cena batir. Meu lindo amor, é, 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 é meu bem-querido. Hoje é de chuva, da noite nobrada, amanhã é de relâmpia, de pô, trevoada. Os três da limoeira, poeira, levanta. Os três da pisada, no pau da camaca. Eu vi com o pé de cavalo, eu vi com a cena batir. Meu lindo amor, é, 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 é meu bem-querido. Tcha-cha é dança, é dança que a gente gosta. Rapaz, essa gente dá satisfação, a gente dando o vivo a sono, filho de São João. Eu vi com o pé de cavalo, eu vi com a cena batir. Meu lindo amor, é, 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 é meu bem-querido. Hoje é de chuva, da noite inubada Manhã de relampia, depois trevobada Sustenta limoeira, por vira, levanta Sustenta pisada no pau da tamanca Eu grito o pé de cavalo Eu vim com a cela bater Eu vim tamo, é já já É meu bem-querê Acabamos de ouvir o grande poeta Cício Oliveira da Silva Aqui no sítio Sérgio Estourado Um grande agricultor Que além de ser um grande agricultor É um grande poeta aqui No estado de Pernambuco Um grande poeta Cício Oliveira da Silva Cício Oliveira da Silva Cício Oliveira da Silva Agora farei que a gente trabalha na roça aqui Até aqui eu não vim Você precisa trabalhar na roça Direto pro pai A de fora Tchau! Tchau! Tchau!